Galera, e se, e se, e se, e se, a gente pudesse inventar outros nomes pras coisas? E se, a gente dormisse de dia e brincasse de noite? E se, a gente fizesse dois aniversários por ano? E se, tudo fosse possível em uma nova série aqui na NIC? Vem aí! Marcelo, Marmelo, Marcelo! Ah, oi pessoal! Ninguém vende o nosso QG. Quebra! Estreia em julho na Nickelodeon.